Olá gente querida, bom dia. Hoje é Natal, 25 de dezembro de 2020. O texto bíblico indicado nas senhas diárias para esse dia 25, dia de Natal, encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 1 a 7, que eu trago aqui na nova versão transformadora. Diz Isaías, Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulão e de Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galiléia dos Gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir o despojo. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão, que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados e servirão de lenha para o fogo. Por quê? Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. A tarefa do profeta nem sempre é fácil. Aqui no caso de Isaías, ele tem sim uma boa mensagem para anunciar. Mas não é só de boas notícias que se compõem as mensagens dos profetas de Deus. O profeta Jeremias que o diga, por exemplo, ele chega a ser queixado ao Senhor do teor de suas mensagens lá em Jeremias 20. Ó Senhor, diz ele, tu me entregaste e constrangeste e eu me deixei constranger. És mais forte do que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim. Pois sempre que eu abro a boca é para gritar violência, destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo de constantes piadas. Mas se eu digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar conter essa palavra. É impossível, na verdade. Preciso comunicá-la. E não é diferente com o profeta Isaías. As mensagens que ele tem para entregar ao povo, rebelde, desobediente, não são nada amistosas. No capítulo 8, aliás, Isaías, ele escreve ali no verso 11, o Senhor falou comigo com veemência, com força impetuosa, com ardor, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, e aí ele se dirige ao povo de Israel, verso 20, por exemplo, consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problema, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Mensagem difícil, muito difícil. Mas o povo está sendo exortado a se voltar ao Senhor e a andarem na sua luz, a fim de não serem lançados em densas trevas. Contudo, a história nos mostra que o povo, mais uma vez, não deu ouvidos à exortação do Senhor através do seu profeta. Infelizmente, seguiram as orientações pervertidas daqueles que lhes diziam, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas o profeta pergunta, será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação de mortos? Agora, mesmo diante de uma mensagem tão ácida, Isaías, mais uma vez, aponta para a grande misericórdia do Senhor e para o seu agir salvador no Messias prometido. E é com esta boa nova que Isaías abre o capítulo 9. Diz ele, esse tempo de escuridão do qual ele profetizou, esse tempo de desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulão e de Naftali será humilhada, a Galiléia lá dos gentios. Mas no futuro, a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória, de brilho, de luz. Mas de onde virá essa luz para um mundo que jaz em profundas trevas? Pois, segue Isaías, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua justiça, sua paz, jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre. E o zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Não é difícil de conectar o nascimento desse menino prometido com a pessoa de Jesus, o Cristo de Deus. Que outra pessoa nesse mundo recebeu estes nomes que aqui são atribuídos a ele? Ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Será chamado de Deus poderoso, Pai eterno. Príncipe da paz. Certamente Isaías, que atuou há uns 700, 740 anos antes de Jesus nascer, anunciou com todas as letras a vinda do Emmanuel, Deus conosco, que se concretizou no Natal de Cristo. Nesse menino, Jesus inaugura-se o reino de Deus, o reino eterno de Deus entre nós. Diz o verso 7 em Isaías 9, Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre. Isso não quer dizer que Jesus se assentaria sobre o trono que um dia pertenceu a Davi lá em Jerusalém. Mas significa que a promessa dada por Deus ao rei Davi, essa sim se cumpriria em Cristo. Aqui em Isaías 11, por exemplo, o Senhor reafirma essa promessa, dizendo o verso 1 em seguintes, Do tronco da linhagem de Gessé brotará um renovo. Quem é Gessé? É o pai de Davi, do rei Davi. E por que do tronco de Gessé? Porque quando isso acontecer, a linhagem de Davi já não existirá mais, ela terá sido cortada por desobediência dos descendentes. Contudo, Jesus nasce exatamente dessa linhagem, conforme prometido por Deus. Um verdadeiro renovo, um verdadeiro rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, cujo governo será de paz e justiça, que jamais terá fim. Voltando então ao texto de Isaías 11, eu retomo a leitura. O tronco da linhagem de Gessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo, que de suas raízes dará fruto. E o Espírito do Senhor, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria, e o Espírito de discernimento, o Espírito de conselho, e de poder, o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Sim, o Espírito Santo de Deus, habitou em plenitude na pessoa de Cristo, quando ele inicia seu ministério, quando é batizado por João. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, diz, Isaías 11 ainda, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres, e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. Sim, o zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Na verdade aconteceu, pois é isso que houve no Natal. É isso que celebramos no Natal. O Natal que se celebra hoje como uma, vamos dizer assim, uma liturgia imposta pela sociedade consumista, não tem nada a ver com isso. Natal de presentes, de luzes artificiais que ninguém mais sabe a razão delas. Uma sociedade que só consegue ainda numa tênue sombra de expressão, de amor, materializá-lo através de coisas que são presenteadas. Esqueceram-se do que o presente, na verdade, somos nós que recebemos. O presente de amor de Deus para conosco é Cristo que veio fazer morada entre nós, que nasceu entre nós, mas que quer agora morar em nós. Jesus é a razão da nossa alegria e de celebrarmos a vida que está nele. Este menino que nasceu e que nos foi dado conforme Isaías é nada mais, nada menos do que a criança a respeito da qual os profetas vinham anunciando. E Isaías com tanta clareza anunciou que viria. Por exemplo, Isaías 7,14 Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho e o chamará de Emmanuel. Emmanuel que significa Deus conosco, Deus entre nós, Deus com a gente. Sei que muitos se desejam paz e bem no Natal e para o novo ano que se avizinha. Contudo, sem que o Cristo de Deus, sim, aquele menino nascido em Belém, deitado um dia num presépio, mas que foi cravado na cruz por causa do meu e do teu pecado. Repito, sem que esse Cristo de Deus nasça em nosso coração, recebendo-o pela fé, crendo nele como o único e suficiente salvador, jamais teremos paz e bem. Sim, este Jesus nascido no Natal é de fato o príncipe da paz. Ele mesmo disse àqueles que nele creram em João 14, 27, eu lhes deixo um presente, a minha paz perfeita, a minha paz completa. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, não tem para dar. Portanto, não se aflijam, portanto, não tenham medo. Lembrem-se, quem nos presenteia é o próprio Deus. E Ele deu o Seu amado Filho, Jesus Cristo, por todos nós. para que, por seu intermédio, fôssemos reconciliados com o Pai Eterno e assim, só assim, obtivéssemos paz sem fim. Shalom de Deus. Desejo-lhes um abençoado Natal. Não só em meu nome particular, mas aqui, da equipe ministerial, da comunidade do Redentor, desejamos a vocês um abençoado Natal e que a paz de Cristo habite nas profundezas de seus corações. Amém.